Alguém viu o xerifeu hoje? Atirar a blazer! Uou! Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like e compartilha no botão que tem aqui embaixo, obviamente. Eu acabei de receber da Mattel esse Buzz Lightyear aqui em casa. Eu tava esperando muito por esse lançamento. Eu tô empolgado porque esse Buzz não é um Buzz qualquer. Esse Buzz anda. Isso mesmo que você ouviu, ele anda. Ele não só anda, como também ele abre as asas, ele tem laser e ele tem mais de 40 sons e frases. Mas agora vamos parar de falar que eu quero ver como ele funciona. Salabim Salabir, apareça o Buzz Lightyear! Eita! Deixa eu ver... Uou! Vamos colocar ele aqui no chão. Deixa eu ver... Temos uma missão. Bom, o patrulheiro está sempre pronto para uma missão. Estamos sempre prontos. Fique atento, o perigo pode estar à espreita. Eita! E esse botão aqui, será que faz alguma coisa? Positivo, local de resgate... Uou! O terreno aqui parece meio estável. O terreno estável? O terreno está passando. Cuidado! Cuidado! Siga-me! Onde está perto? Eu sei disso! Eita, ele falou que o Lude está perto? Nossa! O terreno está no território não mapeado. Ei, Buzz! Você por aqui? Que legal! Estava procurando alguém para brincar. Brincar? Um patrulheiro espacial nunca brinca em serviço. Acho melhor você procurar outra pessoa, amiguinho. Ah, Buzz, por favor, vamos lá. Eu quero brincar de desafio e você é a pessoa perfeita. Você disse desafio? Conte-me mais sobre isso. Sim, desafios. Funciona assim, ó. Eu faço um desafio. Se você completar, você ganha um ponto. Se você não conseguir, o ponto é meu. Hum, gostei dessa brincadeira. Mas espero que os desafios sejam difíceis. Tudo bem. Vamos lá, deixa eu pensar em algum desafio bem legal para a gente começar. Hum, deixa eu pensar... Já sei! Te desafio a voar. Você disse voar? Isso é moleza. Funcionando ativação das asas. Para trás, ativando asas. Olha só essa envergadora. Legal, né? Alguém viu o garfo? Atende pelo nome de... Garfinho. Uou! Ei, cachorro, por que você está me cheirando? Por acaso eu tenho cheiro de comida? O que é isso? Uma bolinha? Você quer brincar de bolinha? Então segure esta bolinha. 3, 2, 1... Ao infinito... E além! Você é boa nisso de pegar bolinhas, hein? Me devolva a bolinha. Ei, cachorro? A bolinha na minha mão, por favor. Ei, cachorro? Eu disse bolinha na minha mão. Cachorro! Eu acho que ele não escuta muito bem. Eu vou tentar mais uma vez. Ei, cachorro! Eu quero a bolinha aqui na minha mão. Agora! Cachorro! Eu vou falar pela última vez. A bolinha aqui na minha mão. Agora! No 3, 2, 1... Eu desisto. Prefiro brincar com cachorros de brinquedo. Ligando os sistemas. Alguém viu o xerife Rude? Destino ou parque? Aranha, aventura estelar. Vamos procurar lá. Ativar laser. Acionar a ativação das asas. Nossa, Buzz! Como assim você não tinha me visto? Eu estava bem aqui. E que voo foi esse, hein? Eu fiquei realmente impressionado. Voar é tão natural quanto caminhar, Rude. Tive alguns probleminhas no caminho. Hum... Mas foi um desafio fácil. Eu espero que o próximo desafio seja algo mais, digamos, desafiador. Que legal, Buzz! Fico feliz que você tenha gostado do desafio. Agora eu vou pensar em um desafio mais legal. Hum... Quero dizer, mais desafiador. Eu desafio você a... Tirar a bolinha da boca da cachorra do Brancoala. O que você disse? Eu acho melhor a gente mudar esse desafio, hein, Rude. É porque... É... Eu tenho medo de cachorro. É sério? Eu não sabia disso. Mas ela é tão boazinha, Buzz. Sim, mas eu acho melhor você escolher outro desafio. Então tá bom. Eu vou pensar em outro desafio. Deixa eu ver... Tive uma ideia. Eu te desafio a tocar uma música no piano do Brancoala. Digamos que a música não é o meu forte, mas... Vamos tentar. Os voos patroneiros, temos uma missão. Buzz Lightyear ao resgate. Vamos lá. Eu acho que não vai ser muito difícil. Primeiro deixa eu dar uma aquecidinha. Pronto. Eu acho que já estou pronto. Três, dois, um... Que legal, Buzz! Você toca muito! Fico feliz que você tenha gostado, amigo. Da próxima vez eu tocarei uma música mais difícil. Nossa, se essa foi a fácil, eu imagino como deve ser a difícil. Mas e aí, Buzz? Você gostou de brincar comigo de desafios? Sim, eu gostei, mas... Se é que podemos te amar de desafios, né? Da próxima vez, me desafie com desafios de verdade. Tá bom. Da próxima vez, eu vou te desafiar a ser um pouquinho mais humilde. E falando em humildade, eu preciso ir embora, Woody. Saudações, patroneiro. Temos uma missão. Buzz Lightyear ao resgate. Se você chegou até aqui, lembra de deixar um like e compartilhar esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Eu gostaria de agradecer a Mattel por ter mandado pra mim esse Buzz Lightyear épico. Muito obrigado. Lembra também que eu tenho vários vídeos aqui no canal de Toy Story. Se você gosta de Toy Story, pesquisa aqui no YouTube Brancoala Toy Story e assiste todos os vídeos que são muito legais. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui! Missão, localizar o UD. Vamos verificar o perímetro. Fique atento. O perigo pode estar na espreita. Acionando o laser. Positivo. Local de resgate. O atiguário. O terreno aqui parece meio estável. Atenção. Buzz Lightyear está passando. Cuidado! Cuidado! Siga-me. O monte está perto. Eu sei disso. Explorando o território não mapeado. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti